Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, estou trazendo mais um vídeo para vocês de Nazume Level Go Stack 2013, isso mesmo galera, finalmente vamos começar as oitavas de finais, só lembrando aquele super, ultra, mega, power inscrito, já vem com aquele like no começo do vídeo para fortalecer, se não é inscrito, se inscreve, se é inscrito, compartilha aquele gostei, continua a sua página no Facebook, se inscreve no canal galera, e clica aí no primeiro link da descrição galera, se inscreve no canal reserva, no canal secundário que eu criei galera, não vou ficar mais falando, porque o YouTube está isso aqui, eu só vou pedir para vocês se inscreverem, se vocês quiserem dar aquela força para o Cobra Games aqui galera, eu agradeço de coração, se inscreve lá no canal secundário, que eu vou ficar muito feliz, beleza? É só clicar no primeiro link da descrição galera, e vamos explicar aqui como que vai funcionar, essas oitavas de finais da segunda temporada do Era dos Escritos galera, as oitavas de finais vai ser assim, os jogos vão ser da seguinte forma, o primeiro, o primeiro classificado, o primeiro classificado do primeiro jogo, vai jogar contra o último classificado do último jogo, ou seja, o primeiro que se classificou vai jogar contra o último que se classificou, ou seja, o primeiro vai ser assim, o primeiro time contra o décimo sexto, o segundo time contra o décimo quinto, O terceiro time contra o décimo quarto O quarto time contra o décimo terceiro O quinto e assim por diante, entendeu? O primeiro contra o décimo sexto O segundo contra o décimo quinto O terceiro contra o décimo quarto O quarto contra o décimo terceiro O quinto contra o décimo segundo O sexto contra o décimo, entendeu? E assim por diante Então vai ser sempre assim, então dá pra vocês saberem aí quem vocês vão pegar nas oitavas de finais Eu só vou fazer o sorteio pra ver qual time que eu vou jogar, entendeu? Então eu coloco como eu sempre falo, os dois times no recipiente E o primeiro que eu tirar é o que eu vou jogar Então é assim que vai funcionar, e só lembrando que também o grande campeão vai ganhar uma premiação aqui do canal, beleza? Novamente eu quero dar meus parabéns aos dois, os dois inscritos que foram sorteados aí pelos mangás Quem não foi, não se preocupe galera, ainda vai ter alguns sorteios durante o ano aí Que eu vou sortear aí aqui pro canal, então quem não ganharam dessa vez, da próxima pode ser que ganhe, beleza? Então o recadinho que eu queria dar é isso aí Hoje é o primeiro jogo galera, das oitavas de finais e vai funcionar assim todos os jogos O primeiro contra o último, o segundo contra o penúltimo, o terceiro contra o antepenúltimo e assim por diante E vamos lá né, sem mais delongas, vamos apresentar os times aqui para vocês E vamos lá galera E através de sorteio galera, eu vou jogar com esse time aqui Vamos lá mostrar para vocês Eu vou jogar contra o time do Felipassus Games 5-5 E o nome desse time aqui é Storm Wape ou Tempestade de Espada né Ele tem o Endo no Gol, ele tem o Kabeama, Kirino, ele tem o Kazemaru, ele tem o Kido, ele tem aqui o Sakuma, Edgar Ele tem o Ikinose, ele tem o Toramaru, ele tem o Fidio e ele tem o Tsurugi Então esse aqui é o time do escrito Felipassus Gamer 5-5 O nome desse time aqui é Storm Wape ou Tempestade de Espada Vamos ver contra o que a gente vai jogar E a gente vai jogar aqui galera contra o time do WMS Mplay E o nome desse time aqui é Tempestade de Valkyria Ele foi o último time a se classificar, o décimo sexto time Aquele que eu vou jogar ele foi o primeiro a se classificar E ele tem aqui no Gol, a Aki no Gol Ele tem aqui também a Juca né, ele tem a Kinako Ele tem aqui também a... qual é o nome dela mano? Calma aí, fugiu da mente agora, mas eu vou lembrar, relaxa velho Ele tem a Maki né, ele tem aqui a... Cara, o nome das meninas eu quase não lembro o nome dessas meninas velho Pra mim elas são tudo iguais mano Ele tem aqui Fuyuka né Aí ele tem aqui também a Haruna Ele tem também aqui a Natsumi Essa aqui é a Neira Ele tem aqui a Urva Ele tem aqui também a Heiza né E a Beta Então esse aqui é o time do WMS Mplay O nome desse time é Tempestade de Valkyria Boa sorte para os dois Que vença o melhor Muito obrigado por vocês estarem sempre acompanhando o canal Muito obrigado por tudo Vamos deixar tudo aleatório Vamos que vamos É nóis Vamos Deixa aí nos comentários galera Novamente eu quero desejar pra vocês um feliz ano novo Tudo de bom sempre Deixa aí nos comentários como foi o ano novo de vocês Espero que tenha sido maravilhoso E vamos lá velho Vamos fazer a bola rolar Eita Vai ligar Ai Nossa Aí Calma Muita hora nessa calma Vamos saco Gotei pinguins Pinguins imperiais 1 Vamos com o nosso pinguins imperiais 1 Mão invencível E a Gol E abre o placar 1 para Stormy Wave do Felipe Passos Gamer 5-5 0 para Tempestade de Valkyria do WMS Mplay velho E a gente abriu o placar mano Abriu o placar aqui velho Eita demorado Ai 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 Vai 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 E defendemos com a nossa Godot Rodolvi E já não deu pra nós Vai Kido Vai, vai, e lá vem Chute comando 06 Bola de plasma Lá vem a bola de plasma Vamos de novo com o nosso Godot Rodolvi E defendemos Ah, não vira não, hein Você quer fazer gol contra o meu parceiro? Beleza, já vamos aqui com o Fiddle, né? Já vamos tentar carregar Nossa espada de Odin Espada de Odin Vamos, espada de Odin com força total, velho E aí, Aki, qual é que vai ser? Mal invencível Defendeu, mano Caramba, tô falando pra vocês que a Aki brilha, mano Caramba, vai dar no meio, dar no meio Ih, lá vem, lá vem, lá vem Chute comando, chute duplo Lá vem um chute duplo Espero que a nossa Godot Rodolvi defenda, velho E gol E não segura Empata a partida, velho Caramba, eu pensei que ia defender, mano Um para a Storm 8 do Felipe Passa o Game 5-5 Um para a Tempestade Valkyria do WMS Mplay, velho A partida está empatada Caramba, velho Eu pensei que a gente ia defender de boa, mano Level 2 dela, velho Vamos, Edgar Ai, 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 ai Cadê você, Edgar? Ah, velho Acabou seu TP, né, meu parceiro? Ai, meu E ninguém vai pegar, não? Ai, vai, vai, vai Vai, querido Vai, querido Agora eu também consigo segurar um pouco o tempo, né, velho Galera, eu peço desculpa Eu tô um pouco resfriado Minha voz deve estar mais estranha, né? Porque já é Tô resfriado aqui Então peço perdão, velho Vamos aqui pelo lateral Ai, a Kinako apelou, velho A Kinako apelou grandão agora com a gente Mochi, Mochi Kinako, Mochi Kinako apelou grandão, velho Vamos, Kazemaru Não vai passar pela gente, velho Boa Rasengan Boa, já metemos o Rasengan nele aqui Vai, toca, toca Vamos, Edgar Carrega aí, velho Boa, boa Nosso chute, quanto mais longe pra gente é melhor, tá? Pra gente Vamos lá É o Excalibur Vamos mandar o nosso Excalibur Quase do nosso Da nossa área, velho Na defesa Excalibur versus o Mois Inventível Jogueza Rando Nossa, mano Ah, que mitando aí, velho Ah, que segurando tudo, Joe Caramba Boa, Edgar Toca aqui, toca aqui Ah, não, 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 não Toca errado Boa, boa É agora, Tsurugi É agora, Tsurugi Brilha, Tsurugi Ai, ai Esse foi pro lugar errado, Tsurugi Chuta Boa Vamos ver se ela vai pegar o nosso chute Na cara dela, velho Ia, Ia, quero ver se eu defende a Tsurugi Mão invencível É gol E supera a defesa da Aki Dois para Stormy Wampo Do Felipe Passos Games 5-5 Um para a tempestade de Valkyria do WMS Mplay, velho Dois a um, mano Boa Já dou aqui no meio porque é comigo assim, velho Já dou aqui no meio porque é comigo assim Ha, ha Ai, ai, ai A gente só tem level 2 aqui A gente tem a level 3, tá certo A gente tem a Espada de Odin Odin Sodom Espada de Odin Vamos ver se ela vai pegar Ih, vai diminuir a potência do meu chute Bah, que tornado Tornado inverso Diminuiu a potência do meu chute Com certeza ela vai defender Ela vai defender o primeiro chute dele Aí, falei Fila da manha A Aki é muito top no gol, velho Muito top mesmo, mano Vai, Kirino Vai, Kirino Ô, Kirino Então vai outro Até agora Peguei Boa saco, mano Selva profunda Boa Vamos usar uma selva profunda aqui Vamos, Kinose Boa, conseguimos passar aqui Aqui só tem level 2 Vamos usar Chute Pegasus Vamos com o nosso chute Pegasus Eu acho mó da hora Essa técnica Chute Pegasus vs mão invencível O que vai se dar melhor, galera Deixa aí nos comentários É claro que é a Aki, né, velho Aki defende tudo, mano Caramba Dá no meio Ai Vai, Kirino Ô, Kirino Pelo amor de Deus, né, Kirino Chute comando 0,5 Bola Bola de plasma Bola de plasma Bola de plasma vs o Godo Rodovi Vamos o fantasma ver Boa Ai, ai, ai Quase que a gente pegou a bola ali, velho Boa, boa Vamos, Toramaru E agora, Toramaru Ai, ai, ai Sai de perto dela Sai, sai E agora, Toramaru Chute do gladiador Eita, sem TP Mão fantasma não vai segurar nosso chute Nem a pau, velho E é gol Ampli o placar 3 para Tempestade de espada do Felipe Passos Gamer Para a tempestade de valquíria do WMS Mplay, velho Boa 3 a 1, mano Boa Dá no meio Eita Ih, lá vem Lá vem Asteróide destruidor Asteróide destruidor com força total, velho Vamos aqui que é o nosso Godo Rodovi Bom, defendemos, né, ainda Vamos mandar lá na frente para o nosso Tsurugi Ai, toca, toca Lá vem a Aki, né, Mix Trance Vamos com a Beyama Ah, deu ruim, velho A Fuyuka vai roubar a bola da gente, mano Eita, deu ruim Eita, deu ruim Boa Peguei os imperiais 1 E aí, Kinako, qual é que vai ser? Ih, tá sem TP ainda Mão Fantasma Ainda tá sem TP é gol, velho E a gente marca o 4, Bull 4 para Storm e oito do Felipe Passos Game 1 para a tempestade de valquíria do WMS Mplay, velho 4 a 1, velho 4 a 1 Isso aqui, lembrando, é o primeiro jogo das oitavas de finais, velho É o primeiro jogo das oitavas de finais Quem se classificar aqui vai para a quarta de finais ainda, velho Espada de Odin Ih, voltou a gozou Bom invencível E gol Conseguimos superar, velho Boa 5 para a tempestade de espada do Felipe Passos Game 5 para a tempestade de valquíria do WMS Mplay, velho Boa Tamo ganhando aqui 5 a 0, velho 5 a 0 Mó brisa esse chute, velho Mó brisa Mó brisa Na boa, velho Bom invencível Mas ele tem que admitir, né, velho Aqui no gol é muito top, né, mano Ih, deu ruim Logo quem é que? Naco, velho Ai, ai, ai Vai, Kirino Você é o único É o único que consegue, Kirino Ih, deu ruim Motimoti Na cara doendo, velho Na cara doendo, velho Gol Torrando V Que gol E marca o seu segundo gol 5 para Storm Oito do Felipe Passos Game 5-5 2 para a tempestade de valquíria do WMS Mplay, velho Vamos, vamos, vamos carregar nosso chute, meu parceiro Sai de perto delas, pelo amor de Deus também Vamos turar, Maru Rouba a bola Agora flasca Ih, lavei level 1 mesmo Tá bem longe O chute dela Vou usar level 1 também Acho que o level 1 é mais insuficiente Vamos usar nossa mão fantasma Boa, aí foi Tava bem longe o chute, né, velho Então não tinha muito porque eu me preocupava Ai, não, velho Você entregou pra beta Você entregou pra beta, meu parceiro Agora, deu ruim, velho Até na saroto Velho, deu muito ruim agora pra gente, velho Deu muito ruim pra gente agora, velho Na cara doendo, mano Acho que a gente não vai conseguir defender essa não, velho Pegou e diminui o placar e tá encostando 5 para Storm Rip do Felipe Passos Game 5-5 3 para Tempestade Valkyria do WMS M Play, velho Ele marcou 2 gols em seguida, velho Caramba, ah, não vai ficar assim não, velho Vamos, Sakuma, novamente Sakuma Confio em você, Sakuma Obrigada, sete Rongo de Pinguin Rolls in Italia E aí, qual é que vai ser? Gol invencível E aí, defendeu, mano E aí, qual é que é, Barça? Rua, consegui Ah, finalmente, né, Aki Aqui, ó, o Quirino E agora? Quase que a Kinako vinha roubar a bola, velho Propensão da morte Jogo de propensão da morte, velho E aí, Kinako? Mugenda E... É gol! Marco, sexto gol Seis para Storm Whip do Felipe Passos Game 5-5 Três para a Tempestade Vaqueira do WMS M Play Caramba, velho Que jogo tá da hora, tá da hora, velho Ô, meu Deus do céu Dá pra você chegar lá, pelo amor de Deus Ninguém rouba a bola, não Meteoro Destruidor Astor War Break Boa God Handel V E defendemos, né? Defendemos O saco, velho E acaba o primeiro tempo Seis para Storm Whip do Felipe Passos Game 5-5 Três para a Tempestade Vaqueira do WMS M Play, velho O jogo tá muito bom, mano Já vamos aqui pro segundo tempo Galera, só lembrando Não se esqueça de se inscrever aí no segundo canal No canal Reserva Pra dar aquela força O primeiro link da descrição do vídeo E vamos aqui continuar Nossas oitavas de finais, velho Que tá bem legal Boa Vai, 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 vai Espada de Odin Odin Sodo Noguizah Rando Defendeu, velho Olha só Ah, aqui, mano De novo Vamos, Kiddo Boa, Kiddo Kiddo, Kiddo Vamos chutar Chute Pegasus Vamos com o nosso Chute Pegasus E Feige no Tequen Punho da Justiça E defender o Punho da Justiça, velho Olha só Tá abusada demais Ai, caramba Ela passou Tem ninguém aqui Vamos Aí, vai, vai, vai Ih, deu ruim, velho Monti, monti, monti Esqueriu Velho Nossa, a gente não tem a level 3, velho Vamos ter que arriscar com Martelo da Ira Chegou E supera o nosso Martelo da Ira Seis Para Storm O Epo Do Felipe Passa os games 5-5 Quatro Para Tempestade Válqueria Do WMS Mplay, velho Estão encostando os caras, velho Estão falando Se não tem jogo fácil, velho Segunda temporada Aqui não tem jogo fácil, mano Não tem jogo fácil Pra ninguém, velho Vamos Ai, caramba Astro Breaker Astroide Destruidor Boa Boa Agora o Rodo Vip Boa Defendemos aqui Mas nosso TP foi lá pra baixo, né, velho Agora vai dar um Vai dar um Vai, Kirino Boa Kirino Vamos Toramaru Vamos fazer alguma coisa aí no jogo, Toramaru Vamos invadir aqui pela lateral e vamos chutar Chute Gladiador Yayaque, qual é que vai ser agora, velho Nureza Rando Mão Invencível Mano Mano, ela defendeu, velho Como que ela defendeu meu chute, mano Caramba, galera Ai, deu ruim, deu ruim Alguém, alguém, alguém Que tem a defesa Boa, boa Vai, 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 vai Cheguei, cheguei Ufa Sorte Não tava Meia dar tempo não, velho Deixa eu chegar, mano Boa, boa Boa, boa É agora Flecha divina Vamos pedir flecha divina, velho Flecha divina Versus Mão Invencível Defendeu, velho Olha só Mano, a gente tá dando uma pressão donada na Aki E ela não abaixa a cabeça, não Ela vai que vai, mano Ai, ai, ai Caramba Ah, toca Ufa, velho Boa, boa Vai, saco Boa, saco Ganhamos Selva profunda Ah, saco Dá pra alguém ir lá, pelo amor de Deus Que tem a TP Boa, ainda bem que elas são ruins, né, velho Tô brincando Brincadeira, não é ruim não Não é ruim não Caramba Olha eu arriscando, velho Olha eu arriscando Vamos, carrega ainda Carrega ainda Eu vou arriscando, velho Tá arriscando Saca e defendei meu chute Eu tô perdido, velho Gigaton Gigaton Yaya Mão invencível, velho É porque o Endo demora demais pra chegar no gol, mano O Endo não Todos os goleiros O Mano, ela defendeu, velho Agora deu ruim Ela defendeu, velho Mas você não vai passar Aí Você não vai passar daqui não, velho Vamos que ir na Ririno Vai, Endo Chega logo no gol, Endo Vamos lá, Endo Pelo amor de Deus, Endo Pelo amor de Deus, Endo Faz uma pra Deus Vem aí, meu parceiro Boa Boa Agora é a hora Mano, calma Ai, eu apertei o botão antes Eu não acredito que eu fiz isso aí, velho Ah, que zica Que zica Que zica Boa 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 Vai Carrega aí Ih, ele tá sem TP, velho Ele tá sem TP, mano Ai, a Kinaku pegou a bola Dá pra alguém pegar a bola ali dela Dá pra alguém pela madrugada ir lá Ih, deu ruim, velho A terra Ih, sabia que ia dar ruim, velho Ufa, lá vem a terra, velho Vamos ver se a gente tem TP pra defender isso aí Ih, velho Tá sem TP nenhum, mano E é gol Encosta no placar 6 para Storm Wampel do Felipe Passa o game 5x5 5 para o Tempestade Valkyrie do WMS Mplay, velho Eu tô falando pra vocês que não tem jogo fácil, mano 6x5 o jogo tá muito empatado, velho Velho, o jogo tá muito, mano Daqui vocês vai ver Vocês não vão empatar esse jogo, mano Pelo amor de Deus, velho O jogo tá muito disputado Não empatado Eu falei errado naquela hora Me perdoe Eu ia falar disputado Ih, lá vem Mano Asteróide destruidor, velho Tomara que a gente tenha Um pouco de TP, velho Porque a gente tava sem TP nenhum, mano Opa Nossa, eles recuperam o TP rápido com ele, velho Boa, indo Boa, indo Boa, indo Caramba, a bola só cai e sobra pra elas, velho Bom, agora é nóis Vamos lá, mano Agora é nóis Agora é nóis Boa, vamos Vamos edgar, vamos edgar Vamos mandar a nossa Excalibur de novo Ai, chuta Ufa, que sorte Excalibur Força total Força total Nossa Excalibur, velho Mal invencível Defendeu, mano A nossa Excalibur, velho Tô falando pra vocês, mano Kaki tem hora que imita do nada, velho Velho, a gente não tem TP pra Não tem ninguém, mano Com o TP carregado pra pegar esse chute Shoot comando 08 08 Dois, velho O time de vocês tão jogando demais Tá jogando muito, velho De verdade O time de vocês tá muito, velho Tá top, tá top, velho Só falo isso Tá top demais o time de vocês, mano Então independente do que se classificar, velho Tá de parabéns Tá jogando demais Não tá desistindo nenhum dos dois times, velho A gente começou bem Mas o time dele está se recuperando, velho Tá muito legal, velho Tá muito legal esse jogo, mano Então eu só tenho a dizer meus parabéns, velho Tá no meio da Knaco aí Pelo amor de Deus Aqui, pega essa bola O que é agora? Flecha divina Vamos tentar Vamos tentar ganhar essa partida, velho Vamos pra cima Aqui, 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 aqui Aqui, 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 aqui Aqui, 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 aqui Boa, diga Ui, cara, eu não... Ih, a gente tem um Mixed Trance aqui, velho Eu nem vi, mano Olha só Poxa, eu nem lembrava que o Tsurugi tava com o Mixed Trance Trance dele, velho Vamos chutar, meu parceiro Caminho de Crisantemos Vamos pro nosso Caminho de Crisantemos com força total, velho Punho da Justiça Na cara, velho É gol E marca o sétimo gol Sete para Storm Whipple do Felipe Passos, game 55 Seis para a tempestade de Valkyria do WMSM Play, velho Tamo na frente Sete a seis, velho Caramba, que jogão É um jogo melhor do que o outro, né, velho Agora que a gente tá com o Mixed Trance Vamos aproveitar, né, meu parceiro Vamos aproveitar, né Ixi, vamos tentar Caminho de Crisantemos Mão invencível E é gol E amplio pra cá Oito para Storm Whipple do Felipe Passos, game 55 Seis para a tempestade de Valkyria do WMSM Play, velho Boa Abrimos dois gols de diferença, velho Dois gols de diferença Só lembrando que a beta do time deles também tem, tá Chute Pegasus Tome que noze Vamos marcar aí que o seu chute Pegasus, meu parceiro E aí, Aki Aki não vai deixar nem pegando Boa Defendeu, né Vamos, vamos, vamos Tome de gato Vamos, Quirino Ih, deu ruim Chute Comando 06 Bola de Plasma Plasma Boa Já tem o level 3 novamente Botourando V Boa, defendemos aqui a bagaça Conseguimos defender Vamos andar lá na frente Ah, velho Vamos, vamos, Quirino Boa, Quirino É uma ignorância, né, Quirino Usar isso aí, né, meu parceiro Nossa, é mó brisa, mano Esse bagulho dele, velho Na boa, mano Olha só Ele parece aquele Como é o nome, velho Bola de canhão lá do Ben 10 Não parece Alguém rouba a bola dela Dela, pelo amor de Deus Dá pra alguém fazer isso Chute Comando Chute Comando 08 Ixi, velho Só tem level 2, mano Que saco, velho Martelo da ira Ó, defendemos Que brisa, velho Que brisa, velho Ah, só porque eu tento carregar o chute dele E acaba a partida Oito para Storm Warp do Felipe Passos Game 5 5, 6 Para a tempestade de valquírio do WMS M play, meus parabéns aos dois Foi uma partida muito da hora Muito disputada, galera E meus parabéns especiais Para o Felipe Passos Game 5 5 com seu time Tempestade de espada Que ganhou a partida E se classificou para as quartas De finais É isso mesmo Meus parabéns Temos o primeiro classificado E até o próximo jogo Não se esqueça de clicar no link da descrição E clicar no segundo reserva No canal reserva E se inscrever lá Para dar uma força Muito obrigado por tudo Deixa o like nesse vídeo Que é muito importante Valeu, tamo junto Falou, é nóis Fui